A CIDADE NO BRASIL Fechado. Bom dia, tudo bem? Obrigado, bom dia. Tchau, querido. Toda vez que a barra é completa, nasceu uma pessoa. Nasceu. Mais um brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Vamos dar uma olhada aqui? Vanilla, caramel brownie é qual é esse daqui? É bom. Vamos nesse aí? E dois expressos também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.